Esse é facilmente um dos puzzles mais bonitos de toda a minha coleção. Vem comigo hoje testar o Cubo Rubik's Edição Especial da Disney. Fala Cubista de Respeito, tudo certo? Seja muito bem-vindo, muito bem-vindo ao canal Cubo. Meu nome é Adolfonseca e aqui eu te ensino o Cubo Mágico. Faço tutoriais, reviso, unboxing, muito conteúdo para a galera cubista. E no vídeo de hoje, cara, a gente vai conhecer um pouco deste puzzle aqui que eu recebi que é maravilhoso, muito lindo mesmo, que é o Cubo Especial da Rubik's Edição da Disney, uma edição limitada em comemoração ao centésimo aniversário da Disney, beleza? A gente vai falar aqui sobre esse puzzle, vou tentar resolver, vai ser incrível. Então se você curtiu a ideia desse conteúdo, quer saber mais sobre esse puzzle, já deixa teu like aí e também te inscreve no canal. Estamos rumo aos 100 mil inscritos e eu conto com a sua ajuda aí para a gente poder chegar nessa marca ainda em 2023, vai ser top demais. Já deixou teu like? Já te inscreveu? Então, sem mais enrolação, vamos para o conteúdo. Desde o primeiro momento que eu recebi esse puzzle, já fiquei assim de cara. O puzzle é realmente lindo. Começando pela caixa aqui, dá para ver que tem várias ilustrações de personagens da Disney. Personagens marcantes, né? Minnie, Moana, Elsa, Simba, Mickey. Muitos personagens para abrir a caixa é muito simples e eu vou abri-la aqui. Normalmente, as caixas da Rubik's são um pouco chatinhas porque não dá para te abrir sem tu destruir a caixa, mas essa aqui é bem de boa, tá? Já vem aqui um cardzinho com alguma coisa, ó. Olha, eu acho que é aqui os personagens que vêm estampados no puzzle, tá, galera? Que são personagens marcantes da Disney, tipo o Woody, o Mickey, Mulan, né? Elsa e o Simba, tá bom? Um cardzinho bem maneiro que eu vou deixar bem aqui. Esse é um daqueles puzzles que se você comprar ele e deixar aí uns 20 anos guardado, cara, vai valer uma grana, tá? E olha aqui o puzzle, beleza? Vou deixar a caixa de lado porque é o puzzle que importa. Velho, olha esta belezura. Me disse se isso aqui não é maravilhoso, galera? Esse é facilmente, assim, top 3, talvez até top 1 da minha coleção aqui de puzzles mais bonitos. Esse aqui é um cubo Rubik's, né? Da marca Rubik's, que tem vários adesivos. Isso aqui tudo é adesivo, tá, galera? Personalizados aqui de coisas marcantes da Disney, né? Personagens marcantes. Olha só, nessa face tem essa arte aqui especial. Disney 100, aqui a marca Rubik's. Do outro lado aqui, que seria a face amarela, né? E é bom que tem as cores aqui como se fosse um cubo mágico tradicional, né? Olha aqui, aqui seria o branco, aqui ó, amarelo, vermelho, laranja, azul e verde. Então, não dá-se tão difícil assim de resolver, né? Woody, Elsa, Mulan. Olha só que bonito, cara, o do Mulan. Muito lindo, mano. Aqui o Woody, né? Do Toy Story. Simba. Cara, muito top esse puzzle, galera. Uma edição comemorativa. E é um cubo Rubik's. Ele gira naquele padrão da Rubik's, né, galera? Não é um cubo muito bom de girar. Mas eu acho que esse é um puzzle mais de contemplação, assim, né? Um puzzle que tu vai pegar e vai querer resolver várias vezes, né? Pode até ser que você queira resolver aí, tipo, uma vez e tal. E depois já deixe quieto, né? Mas acho que a maioria das pessoas vai deixar mais pra coleção mesmo, né? É um puzzle muito da hora mesmo, tá? Mas, bom, isso aqui não deixa de ser um cubo mágico, velho. Tradicional. Ou seja, dá pra embaralhar esse garoto aqui. E é isso que eu vou fazer. Eu vou fazer isso por vocês. Eu não sou bom em resolver puzzles assim, muito diferenciados, tá? Apesar de ser um 3x3. Velho, com esse padrão de adesivo aqui é totalmente diferenciado. Mas vamos tentar resolver. Ai, não tô preparado pra esse momento. Mas vamos embaralhar o puzzle. E bora ver no que dá. Vou tentar resolvê-lo. Eu já resolvi alguns puzzles assim, nesse estilo. Cubo 3x3, mas com uma adesivagem diferente aqui no canal. Eu resolvi, tem até um aqui que eu resolvi recentemente, ó. O puzzle aqui da Marvel, né? Que é o mesmo padrão, né? É um cubo 3x3 tradicional, mas tem uma adesivagem aqui diferente, né? Então, bora tentar resolver aqui. E eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aproveitar que esse puzzle aqui, ele tem as cores tradicionais, né? São adesivos, mas tem o Mickey. Cadê o Mickey? Que é o... Não. Esse aqui. Esse aqui é o branco. Esse aqui seria o amarelo. Eu vou tentar me aproveitar disso, tá? Mas vejamos. Como eu vou começar aqui? Cara, eu acho que esse aqui da Disney talvez seja ruim pra começar. Então, eu vou começar. Quando eu tava testando, eu comecei usando a face do Mickey, tá? Que é a face verde. Eu vou fazer isso. Eu até dei uma embaralhada ruim aqui, que ficou meio feito. Mas eu vou embaralhar direito isso aqui. E pronto. Eu acho que, ó. Vou começar aqui. Eu vou fazer minha cruz aqui em volta do Mickey, beleza? Então, vamos começar. É só achar peças verdes aqui. Peças verdes eu já consigo encaixar com parte da cruz. Ó. Essa parte aqui, ó. Da orelha. Já desço. E eu consigo. Essa parte da cruz é a parte mais tranquila de resolver, tá? E galera, pode estar dando um efeito aqui diferenciado. Eu acho que é porque, por causa do patinado que tem aqui, né? Dá uma reflexão diferente na câmera, eu não sei. Tá? Então, desculpa aí se incomodar vocês. É que é uma característica desse puzzle, tá? Já coloquei uma orelhinha dele aqui. Vou colocar outra que tá bem aqui, ó. Descer com parte da cruz. Beleza? Mas, bom. Não deu muito certo. Deixa eu ver se eu inverto essa peça. Como é que eu faço? Assim? Cara, ainda não tá dando certo. Como é que eu faço isso? Ah, de repente, será que é aqui em cima? Deixa eu ver. Cara, esses puzzles são um verdadeiro desafio pra mim. Olha só. Consegui mais uma parte aqui da cruz. Na cabeça aqui do Mickey. Esses puzzles são verdadeiros desafios pra mim. Porque eu sou bom com o cubo 3x3 tradicional, né? Mas, com puzzles diferentes, assim, eu não sou lá essas Coca-Colas, cara. Olha só. Já tô terminando aqui a cabeça do Mickey. Então, é sendo relativamente fácil até. Eu resolvi uma vez esse puzzle aqui pra ver se eu conseguia resolver, tá? E pra ser sincero com vocês, eu consegui resolver, mas faltou um meio, um centro, aliás, por fazer, tá? Mas, deixa eu ver aqui. Vamos tentar, vai dar tudo certo. Eu vou conseguir resolver aqui junto com vocês. Se fosse um cubo 3x3 normal, cara, rapidamente eu resolveria. Mas, esse aqui é um desafio. Vamos completar aqui o Disney. Completar aqui o Mickey. Cadê a boca do Mickey? Tá bem aqui, ó. Bem aqui em cima. Vou trazer pra cá. Descer. E olha só, galera. Completamos aqui a cruz, né? Que seria aqui o centro. A orelha, as duas orelhas. Aqui essa parte da bochecha. E também aqui a boca do Mickey. Agora, cara, eu vou resolver aqui pelo método de camadas nesse início. Eu acho que é muito mais fácil resolver quando eu dar um puzzle bem diferente assim. E vamos pra laterais agora. Olha, aqui nessa lateral. Essa aqui lateral, ó. Seria aquela parte que é essa aqui, ó. Desse loginho aqui da Disney, tá? Só que aqui tem uma questão. Eu preciso que esse centro, ele fique virado pra baixo. Eu acho que ele é pra baixo, tá? Então, deixa eu fazer um algoritmo aqui. Pra ver se eu consigo, cara. Fazer isso ficar pra baixo, mano. É difícil, velho. Deixa eu ver como é que eu faço. Calma. Tá. Consegui. Não sei o que eu fiz. Fui manipulando aqui na doida. E eu consegui deixar essa face aqui. Esse centro dessa forma. Então, vamos lá. Eu tenho que cuidar aqui dos centros, tá, galera? Porque no cubo 3x3, galera, A posição que tá essa peça central aqui, ela não importa, tá? Porque ela só tem uma cor. Então, tem menos possibilidades aqui no cubo 3x3 tradicional, beleza? Mas quando eu pego um desses aqui, que tem um adesivo, não é só uma cor. Velho, você tem que ter a posição correta, tá? Aqui do centro. Nesse caso, tá na posição correta. Aqui é a Mulan. Veja que tá alinhadinho aqui, ó. Tá na posição correta. O Woody, ele não tá na posição correta, ó. Vê que essa parte aqui é do chapéu e o centro não tá alinhado. Então, eu vou fazer um algoritmo aqui que eu inventei pra poder, ó, realinhar a cara dele. Agora tá alinhado como peça da cruz. Provavelmente você não tá entendendo nada e eu te garanto que eu tô entendendo tanto quanto você. Mas, enfim, agora, galera, eu tenho a cruz feita e eu já tenho aqui alinhado com os centros, né? Os centros na lateral estão todos corretos. Então, vamos continuar aqui fazendo a segunda etapa do método de camadas. Seria finalizar a primeira camada. E é bem simples, ó. Só vou pegar uma peça que tem aqui o verde, né? Que faz parte do Mickey. E as duas cores aqui, certo? Essas duas cores, por exemplo. Eu quero essa peça aqui, que vai ficar entre a Mulan e entre o Woody. Então, eu preciso de uma peça que tenha verde, tenha laranja, né? E tenha, ou vermelho, na verdade, é vermelho dela, né? Tenha vermelho e tenha amarelo, certo? Então, vamos ver essa peça aqui. Que tenha verde, vermelho e amarelo. Achando essa peça, cara, eu já tenho o que eu preciso. Vamos lá. Vermelho, amarelo e verde. Vermelho, amarelo e verde. Procurando o vermelho, amarelo e verde. Tá difícil, hein? Ó, aqui. Vermelho. Se bem que esse aqui não é da Mulan, né? Aqui o vermelho é bem parecido com o laranja. Olha só. Achei. Vermelho, amarelo e verde. Cara, esse é um puzzle realmente desafiador, tá, galera? Você tem que ter um pouco de atenção. Olha. Eu achei a peça vermelho, amarelo e verde. Vou deixar ela em cima, onde ela vai ficar. E o verde tem que ficar pra baixo, né? Então, vou fazer aqui um Sled Hammer. Pra poder encaixar. Encaixei a pecinha aqui embaixo. E olha só. Certinho aqui, certinho aqui. Podemos continuar. E olha que efeito bonito, galera. Olha esse platinado aqui maravilhoso desse puzzle. Bora continuar? Eu quero essa peça aqui, ó. Esse resto aqui do chapéu do Woody. Essa parte aqui da face do Simba. Então, eu preciso de um laranja, um amarelo e um verde. Vamos buscar laranja, amarelo e verde. Laranja, amarelo e verde. Já achei. Tá bem aqui. Vou tirar essa peça da posição. Trazer pra cá. E isso aqui não é um tutorial, tá, galera? Então, eu não vou ensinar como resolver esse puzzle. Eu tô resolvendo aqui pra vocês. Beleza? Então, eu vou fazer aqui no ritmo um pouco mais acelerado. Senão, esse vídeo vai durar uma hora. Que foi mais ou menos o tempo. Eu levei uns 40 minutos pra resolver esse puzzle aqui fora do vídeo, tá? Mas eu vou resolver aqui com vocês. Eu acho que vai ser mais rápido. Bora lá. Preciso de uma peça agora. Laranja. Branco, né? Isso aqui seria o branco. E o verde. Que já é essa peça aqui, né? Fazer uns led de remia pra encaixar. E olha só. Tudo está fluindo muito bem, cara. Tudo está fluindo muito bem. E agora, eu preciso dessa peça aqui. Que é um vermelho, branco e verde. Que é essa peça bem aqui. E encaixei. E olha só que maravilhoso, galera. Com isso, eu já terminei a primeira camada do cubo. Ver como está tudo certinho fazendo pelo método de camadas. Esse é um puzzle bem desafiador. Mas se você tem o conhecimento de como resolver o cubo mágico pelo método de camadas, começa a ser mais fácil, tá? Vamos resolver agora a segunda camada, tá? É igualzinho o método de camadas. Vou achar aqui uma peça de meio que seja branca e laranja. Branca e laranja. Vejamos. Branco e laranja, cara. Está difícil aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Branco e laranja, mano. Essa aqui, né? Então, eu vou encaixar isso aqui exatamente com o método de camadas. Vou alinhar a cor aqui. E vou fazer, tá? Olha só. Já consegui a parte da orelha aqui do Simba. E vamos continuar. Aqui, eu vou fazer agora o branco e o vermelho. Só procurar as peças atentamente, ó. Alinhar a corzinha aqui, igual no método de camadas. E faz o algoritmo. E assim o puzzle vai sendo resolvido. Já formou aqui boa parte da cara da Mulan. E essa é a parte aqui mais complicada. Já aconselho até bater uma foto disso aqui para você se guiar na hora de resolver, tá? Agora eu vou finalizar aqui a última peça das duas primeiras camadas, galera. A face da Mulan e aqui a parte da bochecha do Wood, né? Finalizar aqui. Precisa dar uma peça amarela e laranja. Que é essa peça bem aqui. Eu vou alinhar com a cor e finalizar, tá? Olha só. Olha que legal, cara. Já fiz a minha cruz. Aqui, toda a primeira camada, né? Do Mickey. Finalizei a primeira camada. E depois a segunda camada, galera. Cubo quase todo completo, tá? Ele é um desafio. Mas você fazendo com calma, dá para fazer certinho. Mas, galera, essa foi a parte mais fácil para mim. Porque essa parte do topo é aqui que eu sou zerado, cara. Aqui é mais uma questão de sorte do que outra coisa. Vejamos. A parte do topo aqui para a gente é a Elsa, né? Do Frozen. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu tento identificar aqui. Quando eu vou fazer isso. Eu tento identificar uma OLL. Alguma coisa assim, entendeu? Um padrão aqui das OLLs. Que é uma coisa mais avançada. E aí eu faço algoritmo. É isso que eu tento fazer para resolver aqui, tá? E depois eu tento resolver aqui o centro que falta. Que fica sempre errado. Mas, bora tentar fazer. Eu vou tentar ver qual é o padrão que está aqui. Fazer uns algoritmos aleatórios, velho. Eu realmente não tenho facilidade em resolver assim, cara. Acho que se eu praticar, né? Ver algum método, eu já consigo resolver. Olha, galera. Vejamos. Quero conseguir resolver isso aqui. Deixar todas as peças da Elsa no topo. Para depois só consertar a posição dela. E olha, eu consegui. Deixei todas as peças da Elsa no topo. E agora é conseguir isso em uma PLL para mim. Eu acho que é uma PLL JB. Não sei. Fazer um algoritmo aqui. Ainda não foi. Cara, isso é difícil até de explicar para vocês aqui. Quando chega essa parte, eu realmente vou fazendo na doida, velho. Olha só. Eu consegui montar todas as laterais do puzzle. Fazendo um algoritmo aqui. Só que, olha o topo. A Elsa não está montada. A cabeça dela tem que virar para o outro lado, cara. E aí, praticando, eu descobri que fazendo uma PLL Z, eu consigo ir virando a cara dela. Olha só. Consigo ir virando a cara dela. Vou fazer várias vezes e aí eu consigo virar a cara dela. Só que aí, olha só a cara do Mickey aqui embaixo. Ela vira. E eu ainda não aprendi como finalizar esse puzzle, galera. Sem deixar esse último centro aqui desfeito. Então, me desculpa aí. Eu estou realmente há bastante tempo treinando. Mas hoje, galera, eu vou ser obrigado a trapacear um pouco, cara. Vou tirar uma pecinha aqui e ir com um jeitinho brasileiro aqui, olha. Vou finalizar o puzzle aqui na raça, galera. Senão o vídeo não finaliza, cara. Estou lá muito tempo tentando descobrir como resolver esse puzzle completo. Talvez tenha um algoritmo bem específico para resolver só esse caso. Mas eu ainda não descobri. Inclusive, se você souber aí, me ensina que eu quero saber. Mas enfim, posso considerar aqui que eu resolvi uns 99% do puzzle e o resto foi com jeitinho brasileiro. Mas diz aí. Tu gostou de conhecer o puzzle aqui da Disney, cara? Edição especial, o Rubik's, em comemoração ao centésimo aniversário da Disney? Velho, esse puzzle é muito incrível. E deu para te perceber que ele é um real desafio, cara. Se você embaralha ele, vai ser difícil de você resolver. Principalmente essa parte final para mim, né? Mas esse aqui é um puzzle muito maravilhoso, que vale muito a pena. Se você é colecionador aí, cara, é um puzzle incrível para qualquer coleção, beleza? Se tu curtiu esse conteúdo, deixa teu like aí. Também te inscreve no canal. E é isso. Vou ficando por aqui. Meu nome é Adel Fonseca. Esse aqui é o canal Cubo. E até o próximo vídeo.